Outro dos momentos que mais me marcou foi quando o John Cena veio pela primeira vez a Portugal. Já não me lembro do ano, confesso. Mas eu, na altura, não gostava dele, confesso. Ainda hoje não é dos meus preferidos. Respeito, respeito muito aquilo que ele faz, respeito tudo aquilo que ele faz pelos fãs e pela empresa. Mas eu, na altura, não gostava dele. Aquela cena do You Can't See Me, e eu estava desejoso que alguém lhe tirasse o título. Adorei quando o Edges fez o cash-in e tirou-lhe o título. Foi a primeira vez que o John Cena veio a Portugal. E naquela noite eu vi, provavelmente, um dos piores combates que eu vi na vida. Foi um John Cena contra o Great Khali. Foi horrível. Ele redimiu-se na noite seguinte, puseram-no com o Wharton, foi mais giro. Eu lembro que o Pauvisão Atlântico estava completamente cheio. Completamente cheio. E a maioria, estava toda a gente ali para ver o John Cena. Sobretudo, crianças e mulheres. E eu lembro-me que paguei, salvo erro, 90 euros. Hoje em dia era impossível. Mas paguei 90 euros para ir para a plateia VIP. E eu não fui para a plateia VIP, nem para os ver melhor, nem para presenciar aquilo. Eu fui para a plateia VIP para insultar o John Cena. Mais nada. Cheguei, cedinho, pus-me junto às escadas, porque eu sabia que ele ia entrar por ali. Primeiro entrou o The Great Khali, pronto, lá vem ele, etc, etc. E depois chega o momento, aparece o John Cena. E lá vem o John Cena, não é? Com o Spinning Belt e aquelas cenas todas do You Can See Me. Acho que ainda não tinha aquela treta do Hostal Loyal Respect. E nisto o John Cena chega até às escadas. E eu naquele momento sabia que eu ia ter os meus 15 minutos de fama. Ainda pensei em atirar-me lá para dentro. Mas pronto, acho que era a má ideia. Então, o que é que eu podia fazer para o insultar? Eu não podia, pura e simplesmente, dizer-lhe um vai para ali ou vai para... Ele não me ia ouvir. E recorri a um gesto universal, por assim dizer, conhecido pelo pirete. Pronto, normalmente é esticar um dedo. Vocês sabem, pronto. E fiquei ali, provavelmente uns 10, 15 segundos. Não com um, mas com os dois. Com os dois esticados assim para ele. À espera que ele visse. E ele viu. E ele olhou para mim. Foi um relance para ali 2, 3 segundos. Mas ele viu. E eu naquela altura disse para mim mesmo. E isto mereceu os 90 euros que eu paguei. Eu insultei o John Cena. É pá, não sei se ele se lembra. Acho que não. Mas eu o insultei. É pá, e hoje devo dizer. John, não sei se me estás a ver, se não. É pá, desculpa. Eu respeito. Respeito a tua cena toda. Acho que continuas a fazer. Há 5, 6 golpes. Há vi-te a fazer um Rick and Run. Acho eu. É pá, parabéns. Não te devia ter insultado. É pá, eu respeito todo o trabalho que tu fazes. É pá, e estou ansioso que tu regresses. Estou ansioso. Mas depois gostava que perdesses. Outro momento que me marcou. Quando a WWE veio a Portugal, por acaso foi antes. Foi quando o SmackDown veio a Portugal pela primeira vez. E tivemos um pavilhão atlântico esgotado. Os bilhetes para esse espetáculo esgotaram mais rápido que o concerto da Madonna. E o roster que veio nem era assim do mais, se calhar, apelativo. Era o SmackDown, não era o Raw. Bom, o Batista era o campeão. Estava numa feud com o Finlay. Não era assim uma coisa que puxasse muito. Tivemos o Chris Benoit. Tivemos o Xavier. E tivemos o Mr. Kennedy. Eu gostava do Mr. Kennedy. Gostava da postura arrogante dele. Gostava daquela envolvência toda. E na manhã seguinte, os meninos iam a caminho de Madrid. Eu e mais dois ou três, resolvemos ir ao aeroporto à caça do autógrafo e das fotos e daquilo tudo. Meu Deus, eu parecia uma groupie. Mas pronto, lá fui eu. Nem dormi nessa noite. Consegui fotos. Tirei uma foto com o Kane. E ele é grande, acreditem. Tirei uma foto com o Chave Guerreiro. Tirei uma foto com o falecido Chris Benoit. Em que no momento da foto eu estava a olhar para o lado. Correu mal. Enfim. Mas a única coisa que eu queria era tirar uma foto com o Mr. Kennedy. Ou um autógrafo. Qualquer coisa. Encontrei-me com ele na zona do check-in. E com toda a educação pedi-lhe Mr. Kennedy, can I take a photo with you? Sabem qual foi a resposta dele? No! E eu fiquei. E disse-lhe assim, aquele português. Vá lá. E ele continuou a gritar. No! No! Eu até hoje não percebi se ele estava realmente mal disposto ou se é que ele fazia parte da personagem. Por aquilo que eu percebi, acho que ele é um perfeito idiota. Mas pronto, olhem. Tentei.